Olá, pessoal! Então, vamos dar início à nossa aula de português de hoje. Nós já finalizamos toda a matéria do livro 1, correto? Então, não tem mais matéria no nosso livro 1, mas nós ainda temos algumas correções para serem feitas. Hoje é dia de mandar as fotos da página 144, 145 e 146 de português, ok? Então, essas atividades são do livro 1. E agora, nós vamos dar início ao livro 2 de português, com o primeiro módulo do livro 2, que é o módulo 9, o valor da verdade. Então, dá uma pausa no vídeo, pega o seu livro 2 e abra na página 6. Então, eu tenho aqui, essa imagem é de uma criança, um menino, com o dedo cruzado atrás das costas. O que significa isso, hein? Esse dedinho cruzadinho... Hum... Será que isso é uma coisa legal? O nosso módulo é o valor da verdade. É o título do nosso módulo 9. Então, vamos para essas perguntinhas que nós temos aqui. Leia o título e observe a imagem. O que o gesto de dedos cruzados significa? Significa que essa criança não vai falar a verdade, né? O fato de dizer significa que ele vai falar uma mentira. Essa é uma atividade que você vai escrever numa folhinha à parte e vai mandar para mim, ok? Vamos para a página 7. Eu conheço uma história muito famosa, inclusive tem uma dica dela aí nessa página, em que o menino, ele fala bastante mentira. E no final das contas, no final da história, até ele se tocar que a mentira é um caminho ruim, acabam acontecendo coisas muito ruins com ele. Então, vamos continuar aí. Você já ouviu alguma dessas frases? Essas são frases ditas popularmente sobre mentira, invenções de histórias ou até mesmo um exagero. Então, quando nós pensamos em mentira, são situações em que as pessoas inventam histórias e que, na maioria das vezes, não é legal. A mentira não te leva a lugar nenhum, não te leva a caminho legal nenhum. Só te traz coisas ruins. E, no final das contas, quando alguém descobre a sua mentira, você acaba se sentindo mal e acaba levando o título de mentiroso. A mentira não tem benefícios para ninguém. Ela é um modo de perder. E, às vezes, até de perder um amigo. Certo? Então, vamos lá. Leia a tirinha. Por favor, conta só uma mentira. E aí, é o Cascão tentando atravessar um rio, né? Em cima do nariz de quem? Do Pinóquio. É exatamente da história do Pinóquio que eu estava falando antes. O Pinóquio, ele era um boneco de madeira que queria ser um menino. Mas, antes dele entender que ele não precisava mentir para alcançar os objetivos dele, ele ia mentindo e o nariz dele ia crescendo. Essa é uma história muito clássica da Disney. E aí, o Cascão está pedindo para ele mentir só mais um pouquinho, que aí o nariz dele ia crescer e aí o Cascão não ia precisar se molhar. Vamos lá. Número 1. Por que o Cascão pediu a Pinóquio que contasse mais uma mentira? Número 2. O que provocou humor nessa tirinha? Então, eu vou pedir que você dê uma pausa no vídeo e faça essas duas atividades que eu já volto para corrigir com você. Então, número 1. Por que o Cascão pediu a Pinóquio que contasse mais uma mentira? Para que o nariz do Pinóquio crescesse mais um pouquinho, crescesse o suficiente para o Cascão conseguir chegar do outro lado, do rio, certo? Número 2. O que provocou humor nessa tirinha? No caso, o que provocou humor foi que o Pinóquio conta mentiras e o nariz dele cresce. E quando o nariz dele estava crescendo nessa tirinha, o Cascão estava se beneficiando para não se molhar, certo? Número 3. É importante sempre dizer a verdade? Por que? O nariz do Pinóquio cresce quando ele mente. O que você acha que acontece quando mentimos? 5. Na sua opinião, o que significa a mentira tem pernas curtas? 5. Essas três atividades, eu vou pedir que você coloque junto com a resposta da abertura do módulo. Fotografe e mande para mim, ok? Agora, nós vamos para a página 8. Para aprender de olho no texto. Crônica. Para relembrar, a crônica é um texto curto que apresenta poucos personagens. Ela relata situações do cotidiano, reais ou fictícias, de forma bem-humorada. E pode proporcionar questões para reflexão. As crônicas costumam ser publicadas principalmente em jornais e revistas, impressos ou digitais. Veículos de comunicação que também abordam questões relacionadas ao dia-a-dia das pessoas por meio de notícias e reportagens. Você já contou alguma mentira a alguém para faltar a um compromisso? Na crônica a seguir, o narrador conta a história de um casal que inventou uma mentira para não jantar com os amigos. Como você imagina essa história? E aí? Vamos saber como é que foi essa história? A mentira. João chegou em casa cansado e disse para sua mulher, Maria, que queria tomar um banho, jantar e ir direto para a cama. Maria lembrou a João que naquela noite eles tinham ficado de jantar na casa de Pedro e Luísa. João deu um tapa na testa, disse um palavrão e declarou que, de maneira nenhuma, não iria jantar na casa de ninguém. Maria disse que o jantar estava marcado há uma semana e seria uma falta de consideração com Pedro e Luísa, que, afinal, eram seus amigos, deixar de ir. João afirmou que não ia. Maria, encarregou Maria de telefonar para Luísa e dar uma desculpa qualquer, que marcasse o jantar para a noite seguinte. Maria telefonou para Luísa e disse que João chegou em casa muito abatido, até, página 9, com um pouco de febre e que ela achava melhor não tirá-lo de casa naquela noite. Luísa disse que era uma pena, que tinha preparado um banquete de veuó, que era uma beleza, mas que tudo bem, o importante é a saúde e é bom não facilitar. Marcaram um jantar para a noite seguinte, se João estivesse melhor. João tomou um banho, jantou e foi se deitar. Maria ficou na sala vendo TV, televisão. Ali, pelas nove, bateram na porta. Do quarto, João, que ainda não dormira, deu um gemido. Maria, que já estava de camisola, entrou no quarto para pegar seu hobby de chambret. João sugeriu que ela não abrisse a porta. Naquela hora, só podia ser um chato. Ele teria que sair da cama, que deixasse bater. Maria concordou, não abriu a porta. Uma hora depois, tocou o telefone, acordando João. Maria atendeu. Era Luísa querendo saber o que tinha acontecido. Por que? Perguntou Maria. Nós estávamos aí há pouco. Batemos, batemos e ninguém atendeu. Vocês estiveram aqui? Para saber como estava o João. O Pedro disse que andou sentindo a mesma coisa há alguns dias e queria dar umas dicas. O que houve? Nem te conto, contou Maria, pensando rapidamente. João deu uma piorada. Tentei chamar um médico e não consegui. Tivemos que ir a um hospital. O que houve? Então é grave? Então é grave. A febre aumentou. Ele começou a sentir dores no corpo. Apareceram pintinhas vermelhas no rosto, sugeriu João, que agora estava ao lado do telefone apreensivo. Estava com o rosto coberto de pintas vermelhas. Meu Deus! Ele já teve sarampo, catapora, essas coisas? Já! O médico disse que nunca tinha visto coisa igual. Como é que ele está agora? Vamos para a página 10. Melhor. O médico deu uns remédios. Ele está na cama. Vamos já para aí. Espere! Mas Luísa já tinha desligado. João e Maria se entreolharam. E agora? Não podiam receber Pedro e Luísa. Como explicar a ausência das pintas vermelhas? Podemos dizer que o remédio que o médico deu foi milagroso. Que eu estou bom. Que podemos até sair para jantar. Disse João já com remorso. Eles iam desconfiar. Acho que já estão desconfiados. E é por isso que vem para cá. A Luísa não acreditou em nenhuma palavra que eu disse. Decidiram apagar todas as luzes do apartamento e botaram um bilhete na porta. João ditou o bilhete para Maria escrever. Bota aí. João piorou subitamente. O médico achou melhor interná-lo. Telefonaremos do hospital. Eles são capazes de ir ao hospital à nossa procura. Não vão saber que o hospital é. Telefonarão para todos. Eu sei. A Luísa nunca nos perdoará a banquete de velo perdida. Então bota aí. João piorou subitamente. O médico achou melhor interná-lo na sua clínica particular. O telefone é 236688. Mas esse é o telefone do seu escritório. Exato. Iremos para lá e esperaremos o telefonema deles. Mas até que a gente chegue ao escritório. Vamos embora. Deixe o bilhete preso na porta. Deixaram o bilhete preso na porta. Apertaram o botão do elevador. O elevador já estava subindo. Eram eles. Pela escada. Depressa. Página 11. O carro de Pedro estava barrando a saída da garagem do edifício. Não podiam usar o carro. Demoraram para conseguir um táxi. Quando chegaram ao escritório de João, que perdeu mais tempo explicando ao porteiro a sua presença ali, no meio da noite, o telefone já estava tocando. Maria apertou o nariz para disfarçar a voz e atendeu. Clínica Rochedo. Rochedo? Espantou-se João. João que se atirara ofegante numa poltrona. Um momento, por favor, disse Maria. Tampou o fone e disse para João que era Luísa. Que mulherzinha! O que a gente faz para preservar uma amizade? E não passar por mentiroso. Maria voltou ao telefone. O senhor João está no quarto de C7, mas não pode receber visitas. Sua senhora? Um momento, por favor. Maria tampou o fone outra vez. Ela quer falar comigo. Atendeu com sua voz normal. Alô, Luísa? Pois é, estamos aqui. Ninguém sabe o que é. Está com pintas vermelhas por todo o corpo e as unhas estão ficando azuis. O quê? Não, Luísa. Vocês não precisam vir para cá. Diz que é contagioso, sussurrou João. Que com a cabeça atirada para trás, preparava-se para retomar seu sono na poltrona. É contagioso. Nem eu posso chegar perto dele. Aliás, eles vão evacuar toda a clínica e colocar barreiras em todas as ruas aqui perto. Estão desconfiados de que é um vírus africano. Essa é uma história desse livro que está aí embaixo. Festa de Criança, do Luís Fernando Veríssimo. Olha que ponto essas pessoas chegaram para mentir só para não se encontrar com os amigos. Não era mais fácil falar assim, olha, desculpa, mas hoje o João chegou em casa, não estava se sentindo legal, estava cansado. Então, eu sei que esse jantar já estava marcado há muito tempo, mas a gente pode deixar para amanhã? Seria muito mais honesto, certo? E não teria que ter todo esse trabalho para continuar com a mentira. Agora, nós vamos para a página 12. Biografia Luís Fernando Veríssimo Filho do romancista Érico Veríssimo Nasceu em 1936 em Porto Alegre É escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, ator de teatro e romancista brasileiro. A autor de livros como O Melhor das Comédias da Vida Privada e Amor Veríssimo Então, nós temos as atividades até a nossa página 13 E essas páginas vão ficar para a nossa próxima aula de português, ok? Então, a página 12 e a página 13, que são de atividades de interpretação de texto Eu vou deixar para a semana que vem, para a sexta-feira da semana que vem, ok? Vamos só na página 13, que eu gostaria de ler com vocês o Gotinhas de Saber, João e Maria Você conhece a história de João e Maria dos Irmãos Grimm? É um conto de fadas de tradição oral recontado em diversos livros, filmes e peças de teatro Existe até uma canção com esse nome de autoria do músico Chico Buarque Será que existe alguma relação entre esses personagens e os da crônica de Luiz Fernando Veríssimo? Que tal fazer uma pesquisa sobre isso? Então, eu deixo aí essa pesquisa, que é da página 13, para a sexta-feira da semana que vem, ok? Então, sexta-feira da semana que vem, exercícios da página 12 e 13, com essa pesquisa do Gotinhas de Saber Vamos agora para a página 14 De olho na língua, pontuação Para relembrar Os sinais de pontuação são recursos da linguagem escrita para marcar as pausas ou a melodia de frase Da frase São alguns deles Ponto final, que marca o fim de uma frase Ponto de interrogação, que indica uma pergunta Ponto de exclamação, que confere uma entonação específica Quando o falante quer demonstrar algum sentimento, como surpresa ou animação E a vírgula Atividade Número 1 Releia dois trechos da crônica A Mentira, observando a pontuação e responda ao que se pede Então, vamos lá João tomou banho, jantou e foi se deitar Maria ficou na sala vendo televisão Ali pelas nove, bateram na porta Do quarto, João, que ainda não dormira, deu um gemido Maria, que já estava de camisola, entrou no quarto para pegar seu hobby de chambré João e Maria se entreolharam E agora? Não podiam receber Pedro e Luísa Como explicar a ausência das pintas vermelhas? Podemos dizer que o remédio que o médico deu foi milagroso Que eu estou bom Que podemos até sair juntos para jantar Disse João, já com remorso Letra A Circule nos trechos acima Todos os sinais de pontuação que aparecem Então, vamos fazer essa atividade juntos Lá no início, antes de João tomou banho Nós temos aí três pontinhos Que são chamados de reticências Vamos lá Circule as reticências Eu tenho assim João tomou banho Vírgula Circule a vírgula Jantou e foi se deitar Ponto final Circule o ponto final Maria ficou na sala vendo televisão Ponto final Circule o ponto final Ali, pelas nove Bateram na porta Ponto final Circule Do quarto Do quarto, vírgula Circule a vírgula João, vírgula Circule Que ainda não dormira Vírgula Circule a vírgula Dê um gemido Ponto final Ponto final Circule o ponto final Maria, vírgula Circule a vírgula Que já estava de camisola Vírgula Entrou no quarto Para pegar Seu hobby de chambret Ponto final E reticências Então, circule o ponto final E as reticências Antes de João e Maria Tem reticências Pode circular João e Maria Se entreolharam Ponto final Circule o ponto final E agora Ponto de interrogação Circule Não podiam receber Pedro e Luísa Ponto final Circule o ponto final Como explicar a ausência das pintas vermelhas Interrogação Circule E aí eu tenho o travessão Podemos dizer que o remédio O travessão é para circular, tá? Podemos dizer que o remédio Que o médico deu foi milagroso Ponto final Circule Que eu estou bom Circule o ponto final Que podemos até sair para jantar juntos Tem outro travessão Circule Disse João Vírgula Circule a vírgula Já com remorso Ponto final Circule o ponto final Então nós já fizemos a letra A Circulamos todos os pontos Todos os sinais de pontuação Que apareceram no texto Agora na letra B Preencha o quadro a seguir Indicando a função De alguns desses sinais 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 de pontuação Então vamos lá Reticências Para que servem as reticências? E o travessão? Então eu vou dizer para vocês As reticências normalmente são usadas Para omitir algo Ou indicar uma ideia não concluída Por exemplo Quando eu tirei esse trecho do texto Eu sei que existia uma parte antes E uma parte Por exemplo no primeiro trecho aí Que eu começo com reticências E termino com reticências Quer dizer que eu Tirei esse pedaço de algum lugar E que tem algo antes Ou algo depois Então eu omiti uma parte desse texto No caso o livro Omiti uma parte desse texto Tirando esse pedaço dali Então vamos lá Eu vou ditar Sobre reticências Em geral São usadas para suprimir Omitir algo Ou indicar uma ideia não concluída Ok? Eu posso usar também uma frase Em que eu não estou concluindo a minha ideia Então eu coloco reticências Eu falo Eu posso montar uma frase E deixar Para a interpretação do outro Colocando reticências Não concluindo uma ideia Agora O travessão Ele é usado Para Num texto Identificar A fala de um personagem Então Vamos lá Eu vou falar do travessão É usado para indicar A fala de um personagem Em um discurso direto Ok? Vamos agora para a página 15 Letra C Um dos sinais de pontuação Um dos sinais de pontuação Dos trechos Não teve sua função explicada Você lembra Qual é esse sinal? Perceba lá Que eu não expliquei O que é A vírgula A função da vírgula Então Você lembra Qual é esse sinal? A vírgula Ok? Então Na letra C A resposta é A vírgula Ainda na letra C Eu tenho assim Releia uma frase Retirada De um dos trechos Em que ele aparece João tomou banho Jantou E foi se deitar Por que você acha Que a vírgula Foi utilizada Nessa frase? Ela foi Utilizada Para enumerar Para listar As ações do João Por que? Ele tomou banho Jantou E foi se deitar Por exemplo Em uma frase Em que eu quero listar Em que eu quero enumerar É O O que eu almocei hoje Um exemplo Vou dar um exemplo aqui Hoje eu comi Arroz Vírgula Feijão Vírgula Carne Vírgula Salada Vírgula Macarronada E assim Eu vou listando Quando eu quero enumerar Ou listar Alguma coisa Essas coisas Que eu estou enumerando Ou listando Devem ser separadas Por vírgula Ok? Vamos ainda na página 15 Nós temos um quadro aí Vamos ler? A pontuação é utilizada Para atribuir sentido Ao texto E facilitar O entendimento Do leitor Cada sinal de pontuação Tem uma função específica A vírgula Tem muitas funções E uma delas É indicar Enumerações Por exemplo Quando vamos citar Mais de um elemento Eles devem ser Separados Por vírgula Como aparece Na frase Da crônica João tomou banho Vírgula Jantou E foi se deitar A vírgula Nesse caso Está separando As ações Praticadas Por João E que estão Enumeradas Na frase Número 2 Escreva uma frase Listando suas brincadeiras Prediletas Não se esqueça De usar A pontuação Adequada Essa É mais uma atividade Que eu vou pedir Que você faça Fotografe E me mande Ok? Então essa Atividade Do número 2 Você vai fazer Tirar uma foto E mandar para mim Então nós estamos Finalizando aqui A nossa aula De hoje Tá? Um beijo Para vocês Bom final de semana E até semana que vem Tchau